Bom dia, gente! Graças a Deus o sol voltou. Vamos colocar um pouco de terra e adubo aqui na minha mini pitanga. Pitanga na... Vamos lá! Um esterco de galinha, terra adubada. Já está aparecendo aqui umas florzinhas, já tem vindo aqui umas florzinhas. Vamos ver se ela vem mais um pouco. Aqui já teve uma, aqui tem uma, aqui já está mais em botão. Vamos ver. Vamos ver no que é que vai dar.